Conselho-Ministro nebe-lidera-russi, Primeiro-Ministro, Taur Matanduak, aprova o projeto de liberação, Ministro de Finanças, Fernando Hanjam, quando o orçamento do décimo, fulano junho. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Ateten, o seu orçamento ne milhão rito, se assegura pagamento de subsídio extraordinário, por cento ne nulo ba emprego. Hoje, na prova, o projeto de liberação, nebe-lidera-russi, Ministro de Finanças, Excelência Fernando Hanjam, nebe-fixa valor, dotação orçamental temporária, ba fulano junho de tina em 2020, roo montante, dólar americano, milhões cento e vinte e dois ponto três. Também, inclui o orçamento, pagamento, ba empréstimo zero. O seu valor, respeito da direcção, ne, valor, inclui o dólar americano, milhões três ponto três, roo de ralo pagamento, ba na Croma dois, na Croma Rua, no milhão rito do dólar americano, roo de assegura pagamento de subsídio extraordinário, roo de nebe-lidera-russi, pagamento extraordinário ba 60% roo de remuneração. E, âmbito, medida, só pacote socioeconômico, o que for apoio ba emprego. Antes, ne, o Conselho Ministro aprova a dotação orçamento temporária ba fulano maiú, roo montante, tô com atos idarecim, inclui pagamento ba empréstimo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, XMN. Conselho Ministro